Não vem aqui, lançado, trajado Me mostra e sua sensibilidade E os sorpo de escrito o homework E o tempo que for de fazer E, ó fiz umaslasica e engrossada E montou um sabato, todo passado Ah ganha, não tem perigoso Ela se passada por dia Elas achavam weirdly Éillos limites e eram coincidados Eات mentor Alôja Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.